Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Fla. Olha essa disputa, como está bem fofinha a produção. Dá oi para os amiguinhos de casa, produção. Está preparado para a disputa da centopeia dançante? A produção está falando que é fácil. Primeiro escolhe uma cor. Você vai criar pinça amarela, vermelha, azul ou roxa. Está fazendo tudo errado. Amarela mesmo? Se você quer amarela, você só pode pegar as bolinhas amarelas. Olha aqui na parte de baixo, tem várias cores de bolinhas. Eu vou querer a pinça roxa. Como a nossa centopeia é muito alta, não vai dar para filmar a parte de baixo. Mas já mostrei, só ficam as bolinhas aqui. Eu preciso procurar todas as bolinhas roxas e colocar na mãozinha. Pode ser na mãozinha da parte de dentro ou a parte de fora. Se eu conseguir enfileirar todas as bolinhas roxas, sem deixar cair, eu venci. Quem conseguir enfileirar primeiro as bolinhas todas da mesma cor, da sua cor, é o vencedor. Quem está torcendo para te aflutar? Ei, produção! Vai, produção! Tira tudo! Não liguei ainda. A produção está achando que é assim fácil. Não é fácil assim, não. Olha só! A centopeia fica dançando. Tira aí, tira e vamos começar. Olha, ela vira também! Pega aí, produção! Eu já vou falar já, hein? E diminui o espaço entre uma mãozinha e outra. Meu Deus, é difícil. Olha ele escondendo as minhas bolinhas roxas lá para trás. Já separamos bolinhas amarelas e bolinhas roxas. Vamos contar até três e começar. Torçam para a Tia Flá! Ah, antes de começar, já deixem o like. Opa! Já! Oh! Fica, bolinha! É difícil tirar a bolinha da pinça. Ai, caiu. Que nervoso! Volta aqui, cetopeia! Ai! Tem que ser rápido! Bolinha da produção foi lá longe! Ai! A Tia Flá também está caindo. Nossa, que difícil! Parece fácil esse jogo. Tem que ter muita coordenação, hein, produção? É! Agora eu preciso conseguir! Ai, não acredito! Além de ser difícil encaixar, a bolinha escorrega muito na pinça. Ai! 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 Mas tem uma bolinha a mais, produção. Consegui! Produção não está conseguindo nem pegar a bolinha. Última! Caiu! Não acredito! Ai! Caiu! Ai! Ai! Tá difícil! Agora vai! Não foi! Iiiiihihihihihi! Iiiihihihi! 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 Iiiihihi! Iiiihihihi! Eu não estou Eu vou engasgar Eu não estou conseguindo segurar a bolinha Parou Nossa que sede que deu Pronto Consegui enfileirar as rochas Um ponto para a Tia Flá Vamos mudar de cor produção Ou você quer continuar amarela Você quer que cor Você quer continuar amarela Eu vou mudar agora eu serei vermelha Não azul A Tia Flá adora azul Agora vai ficar mais difícil O desafio será Enfileirar as bolinhas Na mão de fora Valendo Ela virou bem na hora que eu fui colocar Eu não acredito Ficou uma Ficou duas Tia Flá está com prática Não Você topou a volta aqui Caiu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ficou outra Ai, quase que eu jogo Não acredito Vai, não Pode parar Consegui colocar Produção Produção Quando ele perde Ele começa Você começa a mexer no meu Não vale Senão eu vou esconder a bolinha sua Caiu sozinho Ah, mãozinha mesmo Derruba Ai Tem que ter paciência Para esse jogo aqui Consegui recuperar Volta Tá Três a dois Três bolinhas Consegui Não Caiu Essa de baixo Fica caindo Ah, não A centopeia está jogando Tudo fora Eu estou jogando Contra a produção E contra a centopeia Vira Vira a centopeia Ai Tá difícil Consegui Consegui Tá faltando só uma Não derruba nada A centopeia Não derruba Tira a mão Eu joguei no ar Não acredito Nossa Nossa, essa de cima é difícil Ai A bolinha caiu Escorrega demais Essa bolinha Não Calma Última Ui Mas essa bolinha pula Parece pulga Ai Virou Nossa É muito difícil É Não acredito Nossa Não colocou nenhuma com a mão Não 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 colocou Amiguinhos Produção Não colocou nenhuma com a mão Não é possível que ele consiga recuperar Depois os amiguinhos de casa vão assistir Pra saber se produção colocou mesmo com a pinça Ou se colocou com a mão Não é possível você ter passado a tia Fá Sim Amiguinhos Agora é a rodada de desempate E será a mais difícil Sabe por que produção? Agora você precisa colocar uma bolinha aqui dentro Em cima Dentro 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 Em cima Fora Dentro Em cima Fora Sem reclamar Valendo Ihuuu Oh Não peguei a bolinha Ai Tá difícil Amiguinhos Por que que eu fui inventar isso? Ai É difícil segurar até aqui na pinça Vai Centopeia Ela ainda fica virando pra dificultar Ai Caiu Não acredito Vai rápido Dá tempo Dá tempo Não Ufa pro lixo Caiu no lixo Minha bolinha Depois eu procuro Não dá tempo Ah Virou já É Ai Não acredito Ah Virou Nossa Produção tá indo bem Produção tá indo bem É Empatei Empatei Quase Vamos conferir Dentro Fora Dentro Fora Dentro Fora Dentro Fora Dentro Fora Dentro Só faltou essa de cima Não acredito Amiguinhos Essa eu acho que foi a disputa mais emocionante até hoje aqui no canal Por pouco a Tia Flá não conseguiu ganhar Oh Com a mão ia ser fácil Oh Oi amiguinhos Bem vindos ao canal da Tia Flá E no vídeo de hoje Uma disputa chamada Faça 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 Vamos pegar uma carta do monte Amanda É o nome dessa moça Precisamos descobrir onde está a cabeça da Amanda Que são esses em formato de capacete Onde está o rosto Esse formato E os ombros A parte inferior Que são essas Meia lua Entendeu produção? Produção Já deu oi Eu não percebi Produção Amiguinhos Eu quero convidar todos vocês a conhecer o canal Tia Flá e Produção Games Tem bastante joguinho bonitinho De Toca Life Animal Crossing E os outros bem diferentes Vai produção Pegue uma cartinha pra você E eu pego uma pra mim Uh que bonitinho Meu é o Fred Produção Camilo Vai Pode procurar você primeiro Ah Quem conseguir montar o seu bonequinho primeiro É o vencedor É Não 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 é possível que o Produção É tão sortudo assim Tanta cabeça Ele foi na certinha E agora? Vai pro rosto Ah é Agora é minha vez Será que a Tia Flá consegue o Fred? Não Eu ainda vou pra cabeça Ih Errei Ah não Produção Não é esse? Ah é O bigode tá diferente Quase Ah Peguei uma vovozinha Tem muitos rostinhos Quase Ixi Tá difícil Produção tá pegando os mesmos Nem ele sabe onde ele colocou Fred Fred Empatei Ih O que? Não é o Fred? Claro que é É Produção Não pode ser assim Produção Ele achou Ixi Amiguinhos Agora que eu tinha conseguido Empatar Ixi Agora a Tia Flá precisa achar o Fred Não é Não é Não é Não é Não é Gravata borboleta Produção É Nossa que susto Pensei que fosse Não é Agora é amarela Não é Tia Flá tá com medo Produção achar Ai quase É parecido Mas não é Não é Ah de novo Esse Tá rápido Não é Não é Ixi Não Ah Produção ganhou Mas esse é só o primeiro Volta pra cá 1 a 0 Pra Produção Como eu não consegui montar o meu Devolvi aqui Só pra dificultar Ai a cartinha também volta pro monte Tem muita carta Já Bete Silvia Vamos fazer dois de uma vez Denise Eu sei onde tá essa cabeça Por que que não caiu pra mim Yoko Vai Eu começo porque eu perdi Errei Errou Não tá dando pra ver o meu Errei Puts Yoko Por que que não abriu o meu Vixe Obrigada produção Consegui a Bete E consegui a Yoko Já falta na frente agora Hein Ih bigode O meu é só mulher Hum Óculos Ninguém tem óculos De novo Será É Ih produção Tá ruim aí Hein Também tô ruim agora Eu só consegui Porque produção Que virou antes Óculos Óculos de novo Peguei esse Óculos de natação Hein Ah Acertou Agora a minha vez Ah não Bigode Cavanhaque Hein Quase Nariz de palhaço Não 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 Vamos ver Esse Não Achou Ele conseguiu empatar Preciso ganhar agora Ai De novo Esse Não Não usa óculos E agora Não sei nem qual que já virei Qual não virei Não Eu pensei se eu não tivesse percebido Produção passou na frente Ah não Ai Eu tinha só torceu tudo pra ele não achar Passou na frente da tia Flá Aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo Chegou Não Acredito Ah Consegui Eu mereço Ah é Já pode ir pro ombro se quiser Não precisa ficar só no rosto Não é Eu já poderia ir pro ombro também Hum Será que eu já abri esse? Ah Não é Não é Nossa Eu já abri umas 10 vezes esse Ah Achei Empatei Nossa Eu nem tô acreditando Agora faltam os dois ombros Vamos ver se é aí Ufa Não é Não Produção Um ponto na frente Ah não Você já tem um Ixi Não Aqui tá tudo embolado os ombros Vamos colocar esses pra cima Deixa eu ver Tem que mostrar Para produção Você vai perder 10 pontos É Não acredito Você é muito sortudo Produção Um Dois Três A zero Não acredito Último Último Eu não tô conseguindo Formar nenhum Ah Vou deixar esse fora também Vai Vamos Misturar Seu Cris Erika Eu sei onde tá esse rosto Vai Já que eu que perdi Começo de novo Cabelinho vermelho Cabelinho vermelho Não 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 Tá difícil Já achou Então também Opa Então também vou achar Não Abre esse Não Será que é esse? Tava aqui na minha cara Pronto Tira as cabeças Agora rosto Tem que mostrar Em produção Bigode Cris 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 Não Não Ah Não Bigode Carmanhaque Carmanhaque Ai vai Agora a Tia Flá Precisa ganhar Pelo menos um Já vou pra parte do ombro Não A produção tá perdida ali ainda Não é Não é Ela está com regatinha Vai Tia Flá precisa ganhar esse Torna pra Tia Flá Empatou Não Ai agora é um perigo Não Ih Ih Ixi Ah não Não acredito Você tem muita sorte Produção 4 a 0 Pra produção Lembrando a todos Amiguinhos de casa Que hoje a Tia Flá Perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante É a gente se divertir Não se esqueça de deixar o seu like E até o próximo vídeo Tchau amiguinhos Adiós Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos